Que Deus e os céus guardem a sua vida. O Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia, na Palavra de Deus. É um salmo que ele tem o poder de te dar a bênção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida. E além disso, trazer a bênção da proteção para a sua casa e para a sua família. E hoje, e nós estaremos orando o Salmo 91. E pode ter certeza que depois que eu orar o Salmo 91 contigo, Deus vai te abençoar grandiosamente. Esse Salmo, eu gostaria que você orasse junto comigo, repetindo as palavras, ou então mentalmente, para que você venha tomar posse de todas as promessas contidas dentro desta poderosa oração do Salmo 91. Eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar os teus pedidos de oração. Nesse Salmo 91 em especial, nesta oração do Salmo 91, eu gostaria que você colocasse os nomes dos seus familiares nos comentários. Porque o Salmo 91, como eu falei, é poderoso de vitória sobre a família e sobre a nossa casa. Deixa os nomes dos seus familiares no comentário, que eu vou orar e vou apresentar todos eles a Deus, para a glória de Deus. Aqui nós já somos uma grande família de oração aqui no YouTube. Eu gostaria que nesse começo você deixasse o seu gostei, o seu like, porque todas as vezes você deixa o seu gostei, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está vendo e ouvindo é algo bom para você, que ele pode repassar para outras pessoas. Por isso que é muito importante você deixar o seu gostei. E se você ainda não se inscreveu, embaixo tem a palavra inscrever-se. Eu gostaria que você gostaria que você apertasse para que outras poderosas orações chegassem ao seu celular através do YouTube. Prepare agora o seu coração, porque depois desta oração do Salmo 91, você verá o agir de Deus. E eu tenho uma direção para te dar. Você pode ouvir esta oração, repetir ela durante toda a semana. Vai ser muito bom para você. Se durante sete dias você conseguisse ouvir esta oração do Salmo 91. Eu vou orar agora contigo, esse poderoso Salmo de bênçãos e de vitórias e de quebra de amarras e de proteção familiar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te ardes com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno e nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se proprava nas preste. E nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e praga alguma não chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Porque a míssia pegou. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. A sua angústia eu estarei com ele. Livraroei, glorificarei, sacialoei, com longa ogividade. E mostrarei a minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus criador dos céus e da terra. Jeová Rafa, o Deus que cura. Jeová Jiré, o Deus da provisão. Jeová Shalom, o Deus da paz. Jeová Elohim, o Deus que está no controle de tudo. Meu Deus, e debaixo desta oração do Salmo 91. Eu venho pedir a ti neste momento que o Senhor venha quebrar todas as amarras da vida desta pessoa. Todas as amarras da vida espiritual. Todas as amarras da vida familiar. Todas as amarras da vida financeira. Todas as amarras da saúde venham ser quebradas. Venham cair por terra neste momento de oração. Oh Deus, Todo-Poderoso, eu te peço. Envia um anjo forte. Envia um anjo com espada desembanhada em direção à casa desta pessoa. Para, meu Deus, quebrar todas as amarrações do inimigo. Toda a ação maligna do inimigo. Em forma de brigas. Em forma de brigas no casamento. Em forma de esfriamento. Em forma, meu Deus, de obra de maldição. Meu Deus, em obras de tribulações. Em obras, meu Deus, de vícios. Toca agora com o teu poder. Que a casa desta pessoa agora. Venha estar agora sendo coberta pelo seu sangue. Que venha estar sendo coberta pela unção de proteção. O que a tua palavra diz no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá. E praga alguma chegará à tua tenda. Meu Deus, toda maldição que estiver ao redor deste lar. Neste momento de oração. Venha ser quebrada. Caia por terra. Meu Deus, toda obra que foi erguida contra esta pessoa. Debaixo do poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que é quebrada. Meu Deus, que toda obra satânica. Enterrada, lançada, proferida. Pela boca de alguém que quer ver o mal desta pessoa. Neste momento de oração. Eu estou declarando que caia por terra. Meu Deus, todas as enfermidades. Que atingiram esta vida. Através de algum ser maligno. Um espírito de enfermidade. Como a tua palavra diz. A seta, meu Deus. Que o Salmo 91. Ele fala. Que seta de enfermidade. São quebradas agora pelo teu poder. Setas de doença. Agora, pelo poder da oração do Salmo 91. Eu declaro que começa a cair por terra. Eu declaro que batam em retirada. Eu declaro, debaixo da benção desta oração. Que todas as enfermidades deste corpo. Começa a sumir. Começa a desaparecer. Pai Todo-Poderoso. O Salmo 91 diz. Que o Senhor nos livraria dos láçaros. Deus, então eu te peço, meu Deus, agora. Livra esta pessoa de todos os laços. De todas as armadilhas. Do inimigo. Meu Deus, sobre esta casa. Livra esta família. Livra esta pessoa, meu Deus. Do homem mau. Do laço. Do homem sanguinário. Livra esta pessoa, meu Deus. Da bala perdida. Meu Deus, dos assaltos. De acidentes, meu Pai, na estrada. Que ao sair de casa. Os anjos de Deus acompanham esta pessoa. Na saída e na chegada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que esta pessoa não vai tropeçar. Eu declaro que esta pessoa não vai cair. Eu declaro a benção do Todo-Poderoso. Sobre esta vida. Levante a mão direita. Onde você estiver. Levanta a mão direita, por favor. Eu quero que você repita comigo. De novo estas palavras. Você vai repetir. As palavras. Ou você vai repetir mentalmente. Ora assim comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor. Meu refúgio. E meu baluarte. Deus meu. Em quem eu confio. Pois ele te livrará. Do Láçaro do passarinheiro. E da peste perniciosa. Cobriste aite com as tuas penas. E sobre as tuas asas. Estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará com o terror noturno. E nem da seta que voa de dia. E nem da peste que se propaga nas trevas. E nem da mortandade que assola o meio dia. Caiam mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma. Nenhuma chegará à tua casa. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos. Para que não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a místia pegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia. Eu estarei com ele. Livraroei. E glorificarei. Sacialoei. Com longevidade. E mostarei. A minha salvação. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Mas nos livra do mal. Pois teu é o reino. O poder. A honra. E a glória. Hoje. Amanhã. E para todos sempre. E você diga amém. E diga graças a Deus. Você toma posse desta oração? Eu tenho certeza que você toma posse. E quero dizer que todas as bênçãos contidas do Salmo 91 agora estão sobre você. Estão sobre a sua casa. Estão sobre a sua família. Eu volto a repetir. Se você conseguir, puder. Ouça esta oração. Durante sete dias. Sete é o número de Deus. É o número da perfeição. Se você puder. Nesse canal. Você vai procurar esta oração do Salmo 91. E vai ouvir. Nos próximos sete dias. Vai ser muito bom. Depois você vai contar aqui nos comentários. Os teus testemunhos. Eu sei que serão muitos. Quero pedir também. Que você. Envie esta oração para os seus familiares. Amigos. Quantas pessoas agora. Estão precisando. Das grandes bênçãos. De vitória. De proteção. Do Salmo 91. Sobre as suas vidas. Envie. Para os seus amigos. Familiares. Todos eles. Serão. Abençoados. Eu também gostaria. Que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece. Queria que você me conhecesse. Me siga lá no Instagram. B.P. Luiz. Luiz. B.P. Luiz. Washington. Tá. E. Fala para mim. Que você ouviu. A oração do Salmo 91. E que você. O que você sentiu. Conta para mim lá. Que Jeová. Rafa. Jeová. Jire. Te abençoe. E até a próxima oração. Um beijo. Estamos juntos. E misturados. No reino de Deus. E misturados. No reino de Deus. 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 No reino de Deus.